Cara, eu invento em cair não Não caiu É uma cabeça Olha ele lá Olha o bolacha Você não mudou? É, dele, ele é asa impa né Vai ficar sozinho Aê ô, ficar sozinho Paulada do carai Fica mais foda pa Ficar sozinho, quer ver? Passeiro, eu vou dizer uma coisa pra você Eu vou dizer uma coisa pra você Não tem quem segura essa máquina aí, não Essa máquina aí, a máquina Não é porque fez o lugar Mas tu vê a arrancada deles quando vai Ô irmão, que é perigoso demais Tá aí por volta Achei no contato do caralho Tá lá fora da área Esse negócio é doido Começou a jogar com os papéis Em cima de três Por isso fazia a tabela, três Olha o de um do cara aqui no topo Olha aqui Foi pra lá Depois voltou pra cá Segurou sozinho O cara voltou pra cá O cara tocou aqui pro cara Olha o de um do cara bateu, parceiro Olha o de um do cara bateu, parceiro Olha Olha Puta que para Eu tive contada Ai pra puta que para Mas o Brasil foi isso Ah, não foi pra aqueles doentes Aqueles monhos Não foi isso aí não A gente chuta não Mas vocês viram que a jogada começou com o Mbappé em cima de três Ele não conseguiu fazer a tabela E pegar a bola depois Foi O cara lá O canhotinho que eu esqueci o nome dele agora Ai tocou pro cara do Mbappé em cima de três Gol da França 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 Sensacional Rapaz, eu amo a Pê Foi Vai três pra cima dele E ele se saiu dos três Tocando a bola pro cara lá E depois o cara tocou pra ele Porque ele ganhou do cara Gol da França Gol da França Eu acabei de falar que ele é buzinho do seu caralho E o cara conseguiu fazer E joga na perna esquerda Ele joga no raça não Ele jogou na perna esquerda agora Ele ia soltar o irmão O cara que fez o gol que fez o pé Olha Ele joga Ele joga Ele joga no raça não Não acha não É Agora ele joga bem Na esquerda Na esquerdinha aí É feia, seca Foi bonitinho Segundo tempo Devia pegar o negócio Quer pegar fogo? Olha pra quem Eu disse Sabe tu que ia pegar fogo? Mas foi pra ser Pô Eu morreria Vou até morrer Tanto Eu quero ver Eu morreria Vai fazer o gol Você ia Pegar fogo A França fez o gol E a Fiatacanha Olha lá Pô Ela se incomodar com o gol Eu vou ver se estourar Olha o peito e pega a terra É Tu que ia pegar fogo? Não, 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 não Ele vai fazer Eu morrer Olha Olha Pé Comada desgamada Não, não Nossa do caralho Aí é o peito bem batido Ei Aí é o peito bem batido Daquelas burrinhas Ele jogou e fez o peito É meu Eu não sei Olha o vilão Vem no tempo da partida A gente pegava essa bola aí Olha lá Para Pau Pegava barulho O meu goleiro está na casa do caralho Como é que é O meu goleiro está na casa do caralho O meu goleiro está na casa do caralho Empatou o gol Mas não é a França Jogue não A Inglaterra Fica achando que o gol já está ganhando A Inglaterra empatou o jogo, papai O arco Pensa não Salvou A Inglaterra Caralho Que difícil O cara desgolou Tá vendo Pega a Inglaterra Caralho Pula 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 Eu disse a tu O bicho tentou Tentou até fazer Pau Condenado Ele pegou O bicho é dojeito Pau Não Ai, 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 não, se eu falo, eu já vi. Nós é essa, meu irmão. Ele tentou, 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 tentou até fazer, meu irmão. Boa, aí olha a pessoa aqui. Aí o cara cruzou. Na cabeça de Xiru. Ele perdeu um, mas esse aí não perdeu não, viu? Esse aí não tem goleiro que pega. Agora esse cara vacilou, esse cara que foi, cabeça de Xiru por ele, viu? Ué? O cara vacilou, viu? E a bola desviou do cara. A bola foi mais para tudo. Caramba, a praça. Dá tapa na cara, dá tapa na cara. Dá na cara desse cachorro. Eu não vi nenhum goleiro. Quando eu fui olhar ali a cama, a bola, a cama, aí foi. Eita, foi pena o que aí, não? Só o cara empurrou o cara. Foi pena. Parceiro. Não, aí foi nas costas do cara. A verdade é verdade, olha, vai chegar. É pena, cara. É pena. Mas quem ele fez a função lá no Vale, né? Foi mesmo? Sério, ele pôr aí nas costas mesmo. É pra você, pô. É pena aqui mesmo. Pô, que porra? Você não pede a gente menor, meu irmão? Gostou. Olha a sua perra aí, meu irmão. É pena. É pena, esse porra. É pena. É pena. É pena. Não tem nada, olha. Olha aí, olha aí. O cara empurrou nas costas dele, pô. Não tem porra aí, ó. Tem porra. Ia pra toda a cabeça do cara, pô. Agora se ele não deve se queimar, não? Não, mas aí não vai dar porque ele foi pinto aí. Não tem porra aí. Não tem porra não, pô. Caraão! 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 Eeeeeeeee! Eita vai cruçar o carro do parceiro. Não tenho porra aí. É, mas tem que fazer, né parceiro? É, né? Aí, o quê? De novo. Pá! Paulada. E o senhor vai aceitar o... Eu não consigo falar o jogo da beijinha da beijada. Olha o Carme lá na beijada. É porque eu sei que vai ter um bocado de lança aí, renovando esse negócio ali. Esse negócio é porra! É a responsabilidade aí, hein? Ei bó, eu vou usar com você, futebol é foda! Ele vai querer ir pro lado de cá agora, hein? Futebol é foda! Se ele assentar a meia bolada, tem moleque que pega! Ele vai bater no mesmo canto, quando ele vai sair lá pensando, ele vai bater lá no outro. Se ele vai bater no mesmo canto, ele sai. Porque o moleque vai querer sair pra lá, aquele filho vai trocar o canto. E ele vai meter no mesmo canto. Se ele meter no mesmo canto, ele faz. Se ele mudar de canto, aí dá raio. Bora, faz, faz! Dá uma tomada, dá uma tomada! Dá uma tomada! Um, um, dois, um, dois, três! A multinacional, um, três! Dá uma tomada, desses! Temos션 casos! Da provocação casos! Da provocação casos! A Universidade da Universidade da Cineceu, é só o Con亞fатеlv مいます. É, v؟ É o mesmo canto que vocês... Vocês batem no meio, no gol... É, meu irmão... Vai que foda ele, hein, irmão? É o peso do caralho que vai dar sustento desse homem lá, viu? Se perder... Se perder... Que peso vai ficar no final desse cara? Ó, a França está na semi-final! Culpa do Kenny que perdeu o pênalti! Que pariu, velho! Ei, imagina o peso, meu irmão... Em cima desse cara que o velho não vai ser, velho! Pelo amor de Deus! Fazer o que? É, é! Eu sei que a gente chorou ontem lá e vende os ingleses! É, meu irmão! Chorei ontem! Aí hoje é dia aí da galera chorar aí, velho! Cada dia é um dia, né? E aí, galera, se você chegou aqui, ó... Se inscreva no canal, deixa o like... Inglaterra é eliminada! Tchau! Fight! Não foi dessa vez! Vamos lá pra próxima! Aqui é quatro anos! Aqui é quatro anos, Inglaterra! Acompanha a gente aí que é capaz de pegar a gente de volta! O avião ainda não chegou, não! Foi! Vamos lá, Inglaterra! É! Me! Me!